Não, você tem que olhar pra frente e fazer assim, ó. É, tem que ser menorzinho daí. Conta uma piada, conta uma piada. Eu já contei, é do padre. Do padre? Você é racista? Tu é racista? Não. Tu é racista? Você sabe por que não existe flor preta? Você sabe? Porque preto não é flor que se cheira.